Assim, deve ter tido uma galerassa enchendo o teu saco, mas deve ter tido também uma galerassa que te apoiou ali naquele teu momento. Tinha um grupo de amigos e tal ali. Mano, é bem difícil. Eu sei que o Muca me apoiou. Eu não consigo pegar e falar quantos, tá ligado? Mas eu acho que do dedo de uma mão, tá ligado? Entendi. Caralho, não, pra mim tinha sido mais gente que tinha ficado contigo. Não. Então foi um momento meio sinistro. O que fizeram muito é tipo assim, abster. Ah, não vou falar nada. Por exemplo, na época eu tava morando com o pessoal lá da Breckman, do Edu. No momento que eu cortei, duas semanas, três semanas depois, na época eu acho que ele tinha um gerente, um manager, uma parada assim. O cara pegou e falou que não era legal eu aparecer junto com ele. Que viagem. Caralho. Aí eu falei, tá lá. Aí eu tipo assim, eu sumi durante uma semana assim dos vídeos. Eu falei, tá bom. Então foi um momento de merda, então, que tu acabou passando ali. E um bagulho maneiro é que tu, porra, não arregou, tá ligado? A maioria das pessoas arregaria. Ali eu tinha duas escolhas, né, mano? Ou eu fechava o meu canal e já era, vida que segue. E, mano, ia... Todo mundo ia ficar... Eu ia levar isso, tá ligado? Pra minha vida. Ou eu bate no peito e, mano, assume o erro ou não assume o erro e fala, velho, é isso, tá ligado? Eu não tô nem aí. Por mais que vocês não gostem e tal, tô de boa. Eu entendo. Tipo... Tá, vamos parar pra pensar. A pessoa te deu um presente, ou a empresa, no caso, que é menos nociva. Porque, tipo, se vai alguém, um CPF te dar um presente e você pega e joga no lixo, eu entendo. A pessoa fica... Pô, tem um presente e joga no lixo. Mas quando é uma empresa multibilionária, onde ele tá dando uma parada que é padrão, ou seja, se atingir um número, ele não tá escolhendo te dar, entendeu? E outra... Eu acho que esse é o único argumento pra alguém que queira ficar chateado com essa parada. Mas aí tem um apego muito grande a essa porra dessa placa. Tipo, você é o YouTube, tá ligado? Por que que tu tá se mordendo por causa de uma placa de uma grande corporação, tá ligado? Você se liga quando um carro de Fórmula 1 bate, tá ligado? Tipo, você fica preocupado com o piloto, não com o carro. Você tá cagando pro carro. Por que que você tá cagando pra placa, então? Sei lá, é uma revolta seletiva. Na minha concepção é do tipo assim, tá, imagina que você, véi, você comprou uma carteira zica, fodida, porra, era o teu sonho, tá ligado? E aí você vai, por exemplo, uma pessoa, ou então uma plataforma, qualquer coisa, vai te dar um mimo e te dar uma carteira. Tá. O que que você vai fazer? Você vai usar ela? Tu acabou de comprar a tua, pô. Então. Do teu gosto e tudo mais. Exato. Normalmente você vai deixar ela no canto. É. É. Então, tipo assim, mas não tem o que fazer. Tu não vai usar, mas você também não vai fazer a desfeita. Melhor fazer um vídeo com a carteira cortando lá no meio, porra. Ganhar uns views. É, louco.